O Cinejornal entrando no ar com as notícias do cinema brasileiro. E no programa de hoje você vai saber mais sobre a 16ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles. O Labrife que levou para a Califórnia 13 longas metragens de ficção de várias regiões do Brasil. Quem conta mais para a gente é a nossa editora-chefe, Érica Rodrigues. 45 filmes entre curtas e longas metragens ganharam exibição na 16ª edição do Labrife, Festival de Cinema Brasileiro de Los Angeles, para os americanos, o Los Angeles Brazilian Film Festival. O festival esse ano vem com a nova casa, o novo rosto. A gente mudou aqui para a Culver City, que hoje é considerado o melhor lugar de Los Angeles. Tem filmes incríveis, com diversas narrativas. E eu estou muito orgulhosa do nosso cinema brasileiro. Eu acho que essa é a melhor safra do cinema brasileiro, posso dizer. Eu estou muito orgulhosa dos cineastas, dos produtores, de todas as equipes que fazem desse trabalho coletivo um trabalho tão bonito, né? A curadoria reuniu em 2023 13 longas de ficção. Para a noite de abertura, foi escolhido Vermelho Monet, filme dirigido por Alder Gomes. Abrir o festival é muito gratificante para mim, muito honroso, porque eu estou abrindo um festival de um line-up de filmes tão incríveis que vieram, assim, poder ser esse cartão de visita de filmes espetaculares. A sala, a projeção, eu nunca vi nada igual, sabe? Estou choqueado com a qualidade da exibição. Então, assim, é meio que vivendo um sonho, porque eu já vim tanto para Los Angeles, quando a gente para para pensar que estamos aqui abrindo um festival aqui, nesse miolo de Hollywood, é um sonho se realizando. Tenho uma relação muito forte com o festival há muito tempo, porque eu vi o festival praticamente nascer e vejo ele se tornar hoje um festival tradicional no calendário internacional do cinema brasileiro. Isso é muito importante. E nessa noite em especial, nesse lugar incrível, esse cinema histórico do lado de um estúdio histórico, de um hotel histórico, de um complexo de Coveciri, que é o berço e o coração de Hollywood, né? Chaplin um dia transitou por essa área. São tantas relações espirituais passando por aqui, de energias boas, que tornam isso mais emocionante. É um filme de paixão, né? É um filme de uma relação muito forte que eu tenho com a pintura desde criança. Sempre fui fascinado, alucinado por pintura, pela história dos artistas, pelas questões que envolvem o universo das artes, o mercado das artes. Então é um universo que tanto pulsou no meu coração, tanto tempo que um dia ele tinha que transbordar em filme. E foi o que aconteceu. Vermelho e Monet é o primeiro filme de outros que eu quero fazer que falam desse universo, que falam dessa paixão. Eu sou uma moça Eu sou calunga de louça Meu nome é Gal, dirigido por Dandara Ferreira e Lopolite, teve uma das sessões mais cheias do Labrif. Americanos e brasileiros curiosos para saberem mais sobre uma fase definitiva da vida da cantora Gal Costa. Cá estamos, muito felizes de poder estar contando a história de uma das maiores cantoras e intérpretes da música popular brasileira. E contar a história de Gal é contar um pouco da história do nosso país também. E ao mesmo tempo, a gente tem percebido que as pessoas têm se conectado muito com essa história, têm se emocionado. Claro que é um filme que é um recorte, não é a história da vida inteira da Gal. Mas é justamente o recorte que fala da transformação. Da transformação dela, pessoa física, de Maria da Graça e Gracinha em Gal Costa e também da artista também, que ela vem ali do começo da carreira totalmente influenciada por João Gilberto, do cantar mais baixinho e que se transforma nessa potência tropicalista no momento que o país exigia. Ela soube ser uma voz política, soube ter uma atuação através da voz, do cantar, do corpo. Existe a Gal de cada pessoa, então era uma responsabilidade por isso, porque eu queria fazer jus à confiança que ela depositou na Dandara Ferreira e na Loupolite em mim e também na emoção que cada pessoa carrega com a música da Gal, a conexão que as pessoas têm com a obra dela. Então eu queria realmente fazer uma homenagem amorosa, que desse espaço para todo mundo matar um pouco a saudade da Gal. Foi feito antes da passagem da Gal, então isso tudo foi inesperado, mas eu acho que agora ganha os contornos de eternidade, mais uma vez a gente reafirmar que a gente vai celebrar a Gal para sempre. O sol não vai acabar. E a Bahia aterrissou contudo no Labriff 2023. Parte da equipe do longa-metragem A Matriarca estava em Los Angeles para a primeira exibição mundial do filme. A Matriarca também marca a estreia na direção de longa de ficção de Lula Oliveira. A Matriarca é um filme que eu já vinha realizando há mais de dez anos. É a história de uma família que vive em uma diáspora no tempo e no espaço e se reencontra para comemorar o aniversário de 90 anos da Matriarca, dessa família. No dia da festa ela morre e o que seria uma celebração passa a ser uma revelação de segredos e histórias que marcam a vida dessa família. E a partir daí as coisas mudam dentro dessa estrutura que eles criaram ao longo da sua história de vida. Segredos que refletem muito a questão do feminino, a questão do machismo, a questão do racismo. Tudo está muito imbricado nessas estruturas familiares brasileiras, coloniais, enfim, que tem toda essa relação histórica também da formação do povo brasileiro, da mestiçagem, do português, do negro, do indígena, formando essa essência da família brasileira e os conflitos que ali residem. É um filme para a família brasileira, passado numa região muito bonita da Bahia, que é o Baixo Sul, que é uma região da minha família. Belas praias, uma arquitetura incrível, histórica, um povo maravilhoso, manifestações culturais também, muito próprias dessa região. O Jurandir eu construí através do cabelo dele. Ele tem um processo de desconstrução dele, que ele começa todo bonitinho, todo de gumex, não é gumex, mas de pasta, e ele vai ficando, vai se desconstruindo, vai ficando todo desgrenhado. Então, assim, isso foi uma parte. E com Lula a gente bateu muita bola de conversar sobre o personagem. Era um personagem muito difícil, um personagem que é o antagonista, que é o vilão, né, misógino, xenófobo, enfim, fascista, enfim. Tudo que eu não sou. Então, pra mim, foi um desafio, foi um presente que ele me deu. Foi um presente. As pessoas ficam com raiva de mim. Eu acho isso mácio, quer dizer que eu fiz um trabalho bem. Eu queria que você me falasse da noite de hoje e desses dias aqui no Labrife. Ah, Érica, tá sendo super lindo. Assim, eu conheço o Labrife desde 2009. É a minha quinta vez que eu vim aqui. Eu já vim de todas as formas, até de presidente do júri, até com curta-metragem, como filme commission. E a Meira é uma grande amiga e eu sei do valor que tem esse festival. E a 16ª edição é a coisa mais querida. E eu vi esse festival nascer e do jeito que tá. Tá lindo. Uma seleção de filmes fantásticos. E, assim, um prazer imenso estar aqui com a Matriarca, que é um filme baiano que a gente fez com muito carinho, muito mesmo. É a primeira produção baiana depois da pandemia. E a gente conseguiu trazer pra cá. E hoje foi lindo. As pessoas adoraram o filme. Foi massa. Foi muito bom. Longa vida ao Labrife, que esse festival é sensacional. São 16 anos participando efetivamente do contexto do cinema mundial. Que maravilha. Somos nós. É nossa representatividade. Labrife foi uma experiência incrível, né? Está sendo uma experiência incrível. Que é um espaço de promoção e difusão de um cinema brasileiro. Diverso de muitos lugares do país que se concentraram aqui em Los Angeles, na capital do cinema americano e uma referência do cinema no mundo. Então, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria muito grande estar fazendo parte dessa celebração, vendo filmes de outros lugares do Brasil, trazendo a Bahia para o cinema brasileiro também, refletindo um pouco sobre questões que são muito inerentes ao que a gente vive na Bahia, para o mundo, para que a gente possa dialogar e fazer do cinema brasileiro um cinema diverso e que as pessoas aproveitem bastante. E eu estou muito feliz com o que eu vi aqui no Labrife, a aceitação dos americanos, dos brasileiros que aqui também se encontram. Foi uma exibição que mostrou o poder de comunicação que o filme tem e reflexões interessantes com o público que assistiu. O que é isso? Isso é uma festa ou é um inteiro? Família é um laço que existe até quando a gente morre. E Sophie Charlotte estava em dose dupla no Labrife 2023. Além de ser a protagonista de Meu Nome é Gal, a atriz também está no elenco do filme O Rio do Desejo, dirigido por Sérgio Machado. Hoje, depois daquela abertura linda, a exibição de O Rio do Desejo, um filme que você tem um carinho que eu sei... Tenho muito orgulho de ter feito, de verdade. Foi um processo tão lindo. Eu sou muito grata ao Sérgio Machado por essa oportunidade de ter vivido a Anaíra, ter contracenado com o Daniel, com o Rômulo, com o Gabriel, em Itacoatiara, agradecer toda a população da cidade que abraçou o nosso filme. Então, foi muito especial essa filmagem. Foi antes da pandemia, em 2019. A fotografia do Tergido é impecável, uma equipe muito primorosa. E eu fui muito feliz na filmagem e amo o filme. Foi emocionante lançar em março desse ano. Então, agora, trazer para o festival é uma alegria imensa. A gente se integrou à cidade, ao calor da cidade, aos cheiros, à comida, à cultura. Minha família, por parte de pai, é de Belém, é paraense. Então, a gente não estava no Pará, a gente estava no estado do Amazonas. Mas, assim, essa Amazônia, né, esse calor, esses gostos, esse jeito, me fala muito, sabe, no coração. Então, é uma história que fala sobre desejo, uma tragédia amazônica sobre desejo e paixão. E é uma adaptação num conto do Milton Ratum, que é um dos nossos maiores autores contemporâneos. Então, foi uma honra. Assim, foi um processo muito... E foi inesquecível para mim. É, assim, um desses filmes que eu tenho orgulho, e vou sempre sentir orgulho de ter tido essa oportunidade, sabe? E Sofie estava acompanhada do marido, o ator Daniel de Oliveira, protagonista, junto com Gabriel Leone e Romulo Braga, de O Rio do Desejo. Daniel de Oliveira, Rio do Desejo, aqui no Labrif, 16ª edição. Ó, 16ª. Uma seleção de filmes incrível, mas eu queria falar do Rio do Desejo, como é que esse filme ainda te toca? Olha, é... Milton Ratum, Sérgio Machado, Amazônia, né? Então, é um filme que vai ficar para sempre, né? Assim, foi um filme exuberante demais, uma tragédia familiar ali. Falamos de amor, de desejo, de paixão, né? Enfim, de perdas, de relações, né? Então, tem muitas camadas ali que o Rio do Desejo deixou para a gente, né? A gente viveu aquela Amazônia ali, né? E falar da Amazônia e viver na Amazônia, esse período, né? Eu sou suspeito para falar porque eu amo aquele lugar ali, né? É uma história amazônica de uma mulher com seus desejos, de uma tragédia ali entre irmãos, né? Aliás, excelentes atuações ali do Gabriel e do Romulo, né? O Romulo que é meu amigo desde adolescência. A gente começou a fazer teatro junto. De Minas, né? De Minas, BH, é. Então, assim, é um filme que está no coração. Eu quero comprar um vestido, eu quero ir num restaurante, eu quero ir num hotel, eu quero beber, eu quero foder a noite toda contínua. Acaba o dinheiro. A Casa da Árvore é o primeiro longa-metragem do diretor Flávio Hermírio. Ele e a dupla de protagonistas do filme estavam super felizes em poder exibir o filme no Labriff, Um festival que valoriza, promove, divulga o cinema brasileiro aqui em Los Angeles de 16 anos, Flávio. Não é legal? É mais do que legal. Eu estou, assim, completamente emocionado, muito honrado de fazer parte desse... É um festival tão importante, né? Esse panorama do que melhor foi produzido no Brasil no último ano. Há 16 anos fazendo isso, uma relevância de divulgar o cinema nacional para o mundo, na meca do cinema em Los Angeles, dividindo o palco com produtoras, cineastas, diretores, que eu admiro tanto, que foram tão importantes para a minha formação como cineasta também. Então, estou muito feliz. O Casa da Árvore é um filme bem particular, porque é um projeto que nasceu durante a pandemia, um filme entre amigos, todo mundo se ligou, começo de 2021, todo mundo em casa, desempregado, o cinema parado. A gente falou, poxa, gente, vamos tentar fazer alguma coisa com esse momento que a gente queria contar. A gente sabia que a gente queria contar uma história forte, um filme de gênero, que fosse acessível para as pessoas. Então, a gente escolheu fazer essa história de um thriller, um thriller psicológico, que é um dos meus gêneros favoritos do cinema, mas que eu nunca tinha dirigido nada assim. Mas, a partir do momento que a gente achou que a gente tinha o fio da história, a gente trouxe o Franz Kepler, que é um grande dramaturgo e também roteirista. Fez o Chuva Negra, para o Canal Brasil, agora com o Rafa Primo, que foi um super sucesso, um cara incrível. E aí o Franz escreveu esse roteiro e a gente foi para a nossa locação. O filme é todo feito numa casa. Um filme que é guiado por dois personagens, quase que 90% é um jogo entre esses dois atores, dois personagens. Então, uma personagem feminina muito forte, que é a dona dessa casa, que faz uma pesquisa misteriosa dentro dela. E a gente, aos poucos, vai entendendo todos os traumas dela, todas as camadas de complexidade dessa personagem. Então, para todo mundo que gosta de um filme com esse peso dramático, com personagens assim, eu acho que é um filme que vai chegar muito nas pessoas. Então, espero que todo mundo assista em breve nos canais, plataformas, cinemas do Brasil e do mundo. Primeiro, estar aqui com essa seleção, é um privilégio, porque o nosso filme foi um filme feito ali meio na guerrilha, na época da pandemia, os amigos se juntando para fazer e de repente estar nessa dimensão aqui em Los Angeles, ainda não caiu a ficha ainda. E a minha personagem, ela se chama Dora, e é uma mulher misteriosa, que tem um passado, um trauma do passado, e ela mora numa grande casa, onde ela contrata um caseiro, porque ela precisa de um caseiro, e ela é uma mulher que caça, ela é uma mulher que é uma pesquisadora, e aí você vai descobrindo que a caça dela, a pesquisa dela, é uma coisa um pouco fora da... não só da lei, como uma coisa um pouco estranha. e aí o filme é a relação dela com esse caseiro, que também chega com o mistério, ele vem, a gente não sabe direito o que está acontecendo, e são só os dois nessa casa, e fica uma briga meio de gato e rato, para você entender o que está acontecendo, e quem é a vítima, quem é o algoz. É um thriller, um thriller babadeira, é um thriller, e é muito interessante, porque é um gênero que a gente explora pouco no Brasil, e por conta disso, a gente falou, pô, por que não fazer um thriller? A gente tem tanta... Brasileiro tem tanta ideia, a gente é tão bom de criar coisas, então a gente se aventurou nisso. A casa também é uma personagem, então a casa também dá esse ar soturno, esse ar de meio torto, o filme é todo meio torto, qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e vendo as pessoas assistindo aqui, hoje na sessão, as pessoas vão ficando tensas de verdade, elas não sabem o que está acontecendo, o que elas vão descobrindo, então é muito interessante. Matheus é um cara totalmente diferente de mim, não vou dar muito spoiler, porque eu quero muito que vocês assistam, mas é um cara que tem um grande mistério, tem uma história por trás da vida dele, e aí ele está naquele lugar por quê? Para quê? Ver o filme nessa tela de 8K, sabendo dessa seleção que está aqui, eu estou muito feliz, foi muito emocionante ver o filme hoje, ver os amigos que estão aqui trabalhando, é muito prazeroso estar em Los Angeles dessa vez, participando e não só assistindo. Você tem a chave? Dona Dora não gosta de surpresa, tá bom? Muito menos essas que você está falando aí. E desejamos a todos um excelente voo. O sequestro do voo 375 de Marcos Baldini ganhou uma projeção à altura dos efeitos especiais e do som do filme. Um show na sala de cinema. Ele é um trilha de ação, um trilha político de ação, o evento é um evento que as pessoas não conhecem muito no Brasil, eu mesmo não conhecia, quando a gente começou a fazer o filme eu não sabia desse evento. É um desafio fazer um filme como esse no Brasil e também, sobretudo, ele fala um pouco do Brasil de 88, que é um Brasil que era muito diferente, embora tenha algumas coisas que nunca mudam, mas é um Brasil diferente, com a ameaça da ditadura recente ali acabando, a hiperinflação, o preço mudando, a população com uma certa raiva, os militares e os civis em uma certa tensão. Esse evento aconteceu uma semana antes da Constituição, ser promulgada, de 88, então ainda era uma Constituição militar que regia tudo. Então acho que é um evento que não só empolga o espectador, mas também mostra um pouco quais eram as forças políticas e sociais que estavam naquela época ali dentro do caldeirão, que era o Brasil. Para com a Brasília! Capitão? Brasil. Pásco 375 de Steam, Rio de Janeiro. Alterou a proa para Brasília. Vai matar aquele filho da puta do Sarney! O longa-metragem Uma Família Feliz, de José Eduardo Belmonte, estreou no Festival de Gramado, passou pela Mostra Internacional de São Paulo e desembarcou numa sala no The Coover Theatre. Estou aqui representando a equipe toda, elenco, direção. É um filme do José Eduardo Belmonte, escrito pelo Rafael Montes. E estamos muito, muito felizes de estar aqui de volta. Esse festival é incrível. É um festival que abre portas maravilhosas para a cinematografia brasileira. É muito, muito importante para nós todos estarmos aqui. E tem um apelo aqui que é para quem assistir e gostar do filme não pode contar o final para ninguém, porque o final é devastador. O ator Gabriel Braganones também prestigiou a 16ª edição do Labrife. Ele foi ver de perto a reação do público americano e brasileiro sobre Ângela, longa-metragem dirigido por Hugo Prata, protagonizado pela Isis Valverde e pelo Gabriel. Quando eu fiquei sabendo que a história entre os dois durou quatro meses e pouco, isso foi muito surpreendente. Eu achei muito sábia, muito certeira a decisão do Hugo de se debruçar sobre esses quatro meses de namoro. Eu considero que é um filme menos sobre os personagens reais e mais sobre relacionamentos tóxicos. Sobre como uma história de amor, ou de paixão, ou de sei lá qual o nome, pode desencaminhar, as pessoas podem pegar os gatilhos errados e acabar dando num crime horroroso como aquele que aconteceu. Hugo sabia exatamente o que queria de cada sequência, sabe? Estava muito certeiro nas coisas. O roteiro da Duda é muito feliz, porque é um roteiro teatral, nesse sentido que concentra o filme num relacionamento a dois. Isso é muito gostoso para ator, né? Você tem uma sequência de cenas a dois, né? Brincado numa casa, quase uma cena de um casamento, assim, né? E uma energia meio Bergman, assim, no filme, né? Um filme sombrio, né? Um filme brasileiro, mas que tem rock e que é sombrio, né? Tem uma praia sombria. Acho uma experiência bem interessante, assim. Esse é um filme que eu vou guardar, assim, sabe? Pra mim, assim, como uma boa experiência que eu vivi. Eu vou vir de cabeça hoje, mas eu... Você quer saber de uma coisa, Raul? Vai embora. Predestinado, Arigói e o Espírito do Doutor Fritz, de Gustavo Fernandes, estava entre os 13 longas de ficção exibidos no festival. É uma honra estar aqui. Eu conheço esse festival há vários anos. Esse filme, a gente estreou no Brasil ano passado e foi um lançamento bem grande. E foi um filme que demorou muito tempo pra gente conseguir fazer, por mil razões. E o resultado foi excelente. Poder mostrar pros meus amigos e sócios e parceiros aqui em Los Angeles é outra coisa. A gente teve cinco estreias no Brasil, em capitais diferentes. Depois estreou nos cinemas. Mas aqui é diferente, né? Assim, aqui é a capital realmente do cinema. E é um público bem especializado. E saber que já teve uma resposta excelente em relação ao filme me deixa super feliz. O longa-metragem Horizonte, de Rafael Calomene, também fez sua estreia em solo estrangeiro em Los Angeles. O filme foi lançado nos cinemas brasileiros em fevereiro. A gente já corre lá pra plaquinha de Hollywood, né? Pra fazer uma foto. Porque não tem jeito. Passa pelos sonhos de menino, né? Imaginar que anos 90, né? A gente tava querendo ser ator, né? Querendo fazer parte desse universo. E tá aqui hoje com um filme dirigido por você, produzido por você, né? Uma trajetória que eu iniciei em 2016. Em 2019 eu captei os valores para o Horizonte. E aí veio a tal da... Né? Que a gente sabe aí a pandemia. E eu tô aqui hoje, em Los Angeles. Naquele sonho de menino. Ser ator, de dirigir, de estar no meio das pessoas que a gente gosta. Você sabe o que eu tô falando, né? Se as pessoas entendessem que é o cheiro do backstage, né? A quantidade de amigos que você faz e tudo mais. Eu tô muito feliz. Primeiro, parabéns aí pra todos do festival. E obrigado aí pelo carinho que você tem recebido a gente. Já é o terceiro festival que eu tô participando. Participei o primeiro com um curta-metragem chamado Realidade Frenética, em 2019. E depois eu participei também no virtual, durante a pandemia. E agora é o terceiro e eu tô muito feliz com o filme Horizonte, com a direção do Rafael Calamene. O roteiro do Tico, do Stoievski. E assim, a gente tá muito feliz de estar aqui participando do festival da 16ª edição. A Meire tá arrebentando. O festival tá lindo. E o filme tá maravilhoso. Conta um pouco do seu personagem, que na verdade nem parece que é você na tela. Eu achei interessante. Engraçado que o diretor, meu amigo Rafael, ele falou comigo quando a gente tava gravando. Ele pediu, falou, ó, eu tava morando, eu moro em Portugal, eu moro em Lisboa. Ele falou, Ronaldo, aproveita agora pra você comer bastante queijo. Vai comer, tomar vinho. E engorda porque o personagem é gordo, ele é pesado, ele é denso, ele toma cachaça o dia inteiro. E meu cabelo tava grande. Então assim, cabelão, barba e 10 quilos mais pesado assim. Então eu achei super interessante a reação das pessoas, dos amigos, principalmente que estavam assistindo o filme. Na hora que aparece o meu personagem, todo mundo fica assim, é ele, é ele, é ele. Então assim, todo esse processo eu acho interessante. Quando você tem essa oportunidade de se transformar, sair dessa zona de conforto. Uma linda história de amor na terceira idade. E é basicamente isso que se diz o filme. O filme tá lindo, uma poesia, a fotografia tá incrível. E o filme tá imperdível. E a projeção aqui hoje? Cara, isso faz toda a diferença, gente. Acho que foi a primeira vez que eu vi o filme e falei, uau! Sabe? Porque a projeção do festival, o capricho de todo o festival tá impecável. Parabéns a todos os organizadores, parabéns também pra sua equipe que tá aqui cobrindo o festival, fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu acho que todo esse contexto é o que faz vibrar, é o que faz a máquina acontecer do cinema e trazer esse sorriso no nosso rosto de gratidão e de reconhecimento. Possui algum imóvel no seu nome? Não. Mantém contato com algum familiar, mesmo que seja distante? Não. Seja bem-vindo a Vila Horizonte, seu Rui. Sucesso de bilheteria no Brasil, nosso sonho divertiu e emocionou o público, que lotou a sala de cinema no The Couve Theater pra assistir a história de amor e amizade entre Claudinho e Buchecha. Uma seleção incrível esse ano. Você, produtor de nosso sonho, que acabou de ser exibido, uma catarse na sala. Queria que você me falasse desse momento de estar aqui, Léo, e dessa exibição de hoje. Bom, primeiro, é uma felicidade estar aqui com vocês, Canal Brasil sempre junto. E, bom, é um filme que termina com nossa história vai virar cinema e vai passar em Hollywood. É uma música que foi feita há 20 anos, há mais de 20 anos. E a gente cumpriu o primeiro passo, que era virar cinema, virou, e agora está passando em Hollywood. Então, assim, foi uma catarse, como tem sido todas as sessões do filme, seja em pré-estreia, nas sessões regulares, comerciais, as pessoas choram, riem, aplaudem, levantam, dançam, enfim. Que é uma história completamente brasileira, tem a ver com todos nós e, no fim das contas, é uma história mundial. E nessa projeção maravilhosa aqui, esse cinema é maravilhoso. Eu estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui. Quando eu soube que o filme estaria aqui, eu não pensei duas vezes que eu deveria estar aqui, porque a história de Claudinho Buchecha, que são dois ícones da música, da cultura popular carioca, brasileira, e Gonçalense, que é de São Gonçalo, de onde eu sou, nascida, criada, represento esse lugar e dou continuidade com a minha carreira de cantora, de atriz. Então, eu falei, cara, eu preciso estar lá, por dois motivos. Um, porque essa história também é minha história. Eu acho que todo o povo que se identifica e que ouviu e que ouve e que ama, e principalmente o povo de São Gonçalo, se identifica muito com a história deles. Então, eu quis muito estar aqui por isso, né, porque é uma história que também é minha e porque é um sonho que eu acreditava que eu podia realizar. Então, eu fiz um crowdfunding, uma campanha, Ela Fernandes, de São Gonçalo, a Hollywood, a Los Angeles, aqui na capital do cinema, onde o cinema acontece. E eu estou aqui, porque como o Edu falou, é sobre o compartilhar. E muita gente compartilhou desse sonho junto comigo, então eu quero agradecer a todo mundo, porque eu estou aqui representando vocês e representando as famílias de Claudinho e do Buchecha também. Estou muito feliz. Eu tenho a honra, o prazer, a alegria de encontrar a Eduarda Albegari aqui em Los Angeles. Não acredito. Diretor de nosso sonho, a história de Claudinho e do Buchecha. Estamos aqui em 16º Labriff, Los Angeles Brazilian Film Festival. O cinema brasileiro ecoando, né, para além das nossas fronteiras, mas sobretudo também a partir das nossas fronteiras, né, a partir do que a gente é, uma história que fala de sonho, de dois meninos periféricos de São Gonçalo. Eu sou de Niterói. No cinema, em algum momento, ele é um espelho, né, ele nos une, no sentido de que a gente se reconhece e não se reconhece sozinho, né. E o Claudinho e do Buchecha, ele é o Brasil, né. O cinema é coletivo real, né. E eu acho que a gente fez um filme que buscou fazer justiça no sentido da história desses meninos. E é muito bonito testemunhar um pouco como ela está ecoando, né, nos cinemas e as pessoas se emocionadas, assim, se emocionando muito. É, eu estou muito feliz e honrado, na realidade, sinceramente, assim, fico até sem palavras, sabe. No Claudinho e do Buchecha, eu acho isso muito foda, perdão, vou usar essa palavra aqui, né. Eu acho que a alegria como proposta de resistência, não como escape, sabe. Num primeiro momento, eu falei, caralho, a alegria é um escape, não é um escape, é um modo de vida. Fé, meu fácil, fé. E o nosso sonho não vai terminar. O nosso sonho não vai terminar. Esse jeito que você faz. São 16 anos trazendo o melhor do cinema brasileiro para a capital mundial do entretenimento, que é Los Angeles. É legal também a gente falar que no segundo dia a gente teve uma sessão de filme infantil e a gente acabou trazendo quase 200 crianças americanas das escolas aqui de Culver City para assistir um filme brasileiro legendador. Tá? Então, esse, assim, foi um feito incrível. E é muito bom mesmo, gente. Vida longa ao Labrife. Esse programa vai ficando por aqui, mas amanhã tem outro. E eu espero você, claro, aqui no Canal Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que você está fazendo? Nada. Co-co-co-co. O que você está falando? Isso. É o Co-co-co. O que é Co-co-co? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co.